Oh glória, a paz do Senhor Jesus querido, tarde das bênçãos. Que Deus abençoe sua vida ricamente, em nome de Jesus, que você possa crer que Deus está no controle da tua situação. Missionária, que live é essa? Pois é, aqui é a minha casa. Estou mostrando um pouquinho para vocês daquilo que Deus fez na minha vida e ainda faz. Sabe por que eu moro aqui nesse lugar? Porque eu não deixei o medo me dominar. Talvez você está assistindo hoje essa palavra e dizendo, essa palavra é para mim. Tem medo de tudo, o medo, o inimigo coloca o medo na nossa vida. O cristão que tem medo, ele não caminha para frente, ele estaciona a vida dele de um jeito, porque o medo não deixa ele progredir, o medo não deixa ele orar mais, o medo não deixa ele fazer determinadas coisas, as quais seriam melhor para a tua vida. Mas aí entra a palavra de Deus, por que sois tão tímido? Por que temeste? Homem de pequena fé. Me fez lembrar de Pedro. Eu me lembro quando eu cheguei nesse sítio aqui, foi para comprar ele, eu e meu esposo pulamos a porteira, porque o rapaz esqueceu a chave. Irmãos, quando eu pulei aquela porteira, eu quero dizer para os irmãos que, quando eu pulei aquela porteira, o Espírito Santo falou no meu coração, pode tomar posse, esse sítio é seu. Irmãos, eu tomei posse. Ah, mas também, né, missionária, vai ver que estava cheio de dinheiro, né? Não, eu tomei posse sem um tostão. Tomar posse de alguma coisa, tendo dinheiro para comprar? Minha filha, mas como é fácil, né, irmã? Ah, não, eu vou tomar posse daquele carro, porque eu estou com o dinheiro no bolso para comprar ele. Agora, você tomar posse de algo que você não tem para comprar, eu, é fé. Quando ele disse, esse sítio aqui, eu pulei o muro e o Espírito Santo disse, é seu. Eu falei, amém, é meu. Aí, quando eu comecei a andar com meu esposo aqui para conhecer o lugar, eu falei para o meu esposo, eu já tomei posse desse lugar, esse sítio aqui é meu. Como? Se a gente não tem dinheiro, não sei o quê. Eu falei, esse sítio é meu. Deus já falou no meu coração. Aí, eu cheguei no rapaz e disse, vocês aceitam um carro em troca? Um carro e a outra parte em dinheiro? Aí, foi quando ele disse, não, meu tio não aceita. Não aceita é carro no negócio, é dinheiro vivo. Naquele momento, eu cheguei a abalar, sabe, irmãos? Mas, não, me desesperei. Eu falei, você pode conversar com o seu tio para ver o que ele fala? Posso, mas ele não vai querer, tentando roubar minha fé. Mas, o Espírito Santo já tinha me falado. Quando o Espírito Santo fala alguma coisa para você, minha irmã, só não acontece se você não tomar posse daquilo que o Espírito Santo te falou. Mas, se você crer que foi Deus que falou contigo e tomar posse, não tem impossível, minha irmã. Acabou que esse rapaz disse, só vou conversar com meu tio, daqui sete dias eu entro em contato com vocês. Ficamos sete dias em casa esperando a resposta, até que um dia tocou o telefone. Quando tocou o telefone, ele disse assim, meu tio aceitou o carro. Eu disse, glória a Deus. Só que ainda faltava dez mil reais, irmãos. Nós não tínhamos um tostão sequer. Continuei orando, irmãos, e crendo naquilo que Deus havia me dito. Sabe, irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre. Ele não volta atrás. O que você não pode deixar o medo de sufocar, te impedir de caminhar, te prosseguir. Se Simão Pedro não tivesse tido medo, meu irmão, ele tinha caminhado sobre as águas. Até chegar em Jesus. Mas ele até foi bonitinho caminhando sobre as águas. Mas o medo paralisou Pedro. E quando o medo tomou conta da vida de Pedro, ele afundou. Foi quando ele gritou por socorro pra Jesus. E Jesus disse, por que temeis homem de pequena fé? Irmãs, às vezes você tá assistindo essa live e hoje você tem medo de alguma coisa. Eu não sei. Por que o medo tem te paralisado? Missionário, eu tenho medo disso. Missionário, eu tenho medo de não dar certo. Missionário, eu tenho medo daquilo não... Irmão, não deixe o medo te dominar. Às vezes o medo faz você receber até a vitória que Deus já tem reservada pra você. Porque o medo domina a tua vida. O medo te faz parar. O medo te faz deixar de orar. O medo te faz deixar de crer. O medo faz coisas terríveis na nossa vida. Onde tem o medo, não tem como ter fé. Não tem como você caminhar diante de uma situação, diante... Lutar diante de algo que você precisa com medo. Não, o medo vai te paralisar e você não dá um passo à frente. Eu me lembro que daí, depois daquele dia, faltava 10 mil reais ainda pra comprar o carro. E eu dizendo, esse sítio é meu. Esse sítio é meu. Porque Deus já tinha me dito. Irmãos, nós temos que aprender a crer naquilo que o Senhor fala. O que Deus tem prometido pra você? O que tem que te impedir de caminhar até a promessa que Deus te fez? Me diz, o que tem que te impedir? O medo de não dar certo? Temos que tomar muito cuidado com o medo, minha irmã. O medo acaba nos amarrando. E você para de lutar. Para de orar. Porque você tem medo do marido não aceitar. Você tem medo do filho não ser liberto. Aí eu tenho medo de fazer isso. Tira o medo da tua vida hoje, em nome de Jesus. E aí a palavra de Deus diz, queridos. Pedro afundou. Jesus chegou até ele e disse, porque temeis, homem de pequena fé. Então, queridos, receba essa palavra pra tua vida hoje. Acabou que nós compramos esse sítio. Pra honra e glória do nome do Senhor. Compramos esse sítio. Deus preparou de uma forma. Em dois anos, nós já estávamos morando aqui. E aí você já sabe a venda da outra casa como foi. Então, minha irmã, a pessoa que tem medo, ela afunda, ela paralisa, ela desiste, ela deixa de fazer algo, ela deixa de receber a promessa, ela deixa de acreditar, ela deixa de tudo na vida dela. Por que o medo? Amarra você. Se eu tivesse tido medo, olhado pro tamanho da situação e deixar de dar ouvido, a voz do Espírito Santo, eu não estaria morando aqui hoje, irmãos. Mas eu estou aqui por quê? Porque eu dei ouvido a voz do Espírito Santo e não deixei o medo roubar aquilo que eu tinha ouvido. E hoje eu moro aqui. Então, eu quero que você receba essa palavra. Talvez o medo tenha tentado te dominar, tentar te parar. Eu quero orar pela tua vida agora. E todo o medo já caiu por terra. Em nome de Jesus, Pai. Vai colocando as tuas mãos sobre essa vida agora, Senhor, que está orando comigo. Talvez o medo tenha, sabe, tantas coisas que ela deixou de fazer na vida dela por causa do medo. Porque o medo dominou a vida dela, o medo paralisou. Vai colocando as tuas mãos, derrubando por terra todo esse espírito maldito do medo. Traga paz a este coração, que se ela tem a promessa, só basta ela caminhar que ela vai alcançar aquilo que Deus tem prometido. Aguarda o tempo do Senhor, sem medo. Ai, será que foi Deus? Ai, será? Não. Confia. Obrigado, Senhor, por esta tarde tão gloriosa na tua presença. Por esta palavra tão maravilhosa, Deus. Eu agradeço a ti por tudo. Obrigado, Senhor. E graças a Deus pelo que o Senhor fez hoje. Queridos, daqui a pouquinho, às 16 horas, nós teremos... Você tem um minuto? Um minuto. Assiste inteiro, irmãos. Tá bom? Toma posse pra tua vida. Esse um minuto, irmãos, ele é a resposta das suas orações. Às vezes você pediu algo pra Deus, não recebeu? Esse um minuto vai falar contigo. Aí dê o seu like, compartilhe, marca com os teus amigos. Não sai se dá o seu like, não. Fique na paz do Senhor Jesus.